Eu sou Lúcia, não parou. Desculpe, sim, é verdade. Leonardo. Espere. Copa. Vá lá, Ariane. Copera. É só que xixi a eles. Não acredite o semelhante. Vá lá, Lucia. É o que ele fez. Ele corta nada em mim, fizicamente. Vão me pedir, mas eu... Vão me pedir, né? É um corpo de violência, com polícia. É o que xixi a essa pessoa. É o que xixi. Vá lá, ele. Deixa o mundo. Fala. É bondade. É bondade, é defactança e insensibilidade. É educada, é procurar, sempre fazer o dano. São duas das pessoas de maior testemunho dentro da sociedade. Os bons exemplos são... Por isso, quem tem bondade, tem bondade, com bondade será recuperada.